O Nazareno O Nazareno Que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero Si no el cano hubo en la mar Por la saída el cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclava cantar del pueblo Anda a luz que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar Sino al que anduvo en la mar Sino al que anduvo en la mar O não é você, meu caretar, não posso cantar, nem quero a Jesus do madero, mas ao que andou no mar. O não é você, meu caretar, nem quero a Jesus do madero, não posso cantar, nem quero a Jesus do madero, mas ao que andou no mar. O não é você, meu caretar, não posso cantar, nem quero a Jesus do madero, não posso cantar, nem quero a Jesus do madero, mas ao que andou no mar. O não é você, meu caretar, não posso cantar, mas ao que andou no mar. O não é você, meu caretar, não posso cantar, mas ao que andou no mar. O que andou no mar. O que andou no mar.